Gálatas 5 verso 1 Gosto mais da minha tradução, você tem atualizado aí Jande? Mete ela aí para mim por favor, pronto A Bíblia diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao julgo da escravidão Foi para a liberdade que Cristo se manifestou para mim e para você Para nos tornar de novo livres Ele está dizendo, olha, permaneçam firmes naquilo que um dia vocês conquistaram, alcançaram Porque se vocês não fizerem isso, vocês poderão voltar outra vez ao estado anterior Libertação irmãos, ela precisa ser algo contínuo Algo progressivo que depende muito de mim Para ir alcançando essa libertação, essa liberdade Hoje sem medo de errar, eu posso afirmar categoricamente Mesmo eu, mesmo você, todos nós Ninguém está 100% pleno, completo Que não necessite em uma área ainda de libertação Que não necessite de uma intervenção de Deus na sua vida de modo geral A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Enquanto esse dia não chegar para mim, para você Ou para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra Nós estamos num processo de ascensão De melhoramento, de transformação Conforme a Bíblia diz de metanoia De mudança De dentro para fora Por isso, o apóstolo Paulo declara Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia Eu quero mostrar para você Que nós temos um Deus que fez tudo o que foi necessário Para poder trazer liberdade Nos tirar dos cárceres, dos aprisionamentos E nos entregou toda a condição favorável Para que eu gozasse essa liberdade Ele tirou de sobre mim E sobre você Todo o jugo Toda a cadeia que nos prendia Que nos amarrava Que nos impedia de melhorar De crescer De acender De aperfeiçoar Mas para isso Nós precisamos Nós precisamos Irmãos Tomar algumas atitudes Afim de que Essa liberdade Que procede de uma libertação Aconteça Genuinamente E diariamente Em nossas vidas João quando escreve no capítulo 8 Ele diz no verso 32 Alguém sabe de cor? Conhecereis o que? A verdade Quem é a verdade irmãos? Jesus Conhecereis Jesus E Jesus Vos libertará Verso 36 Se pois o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então hoje eu quero que você comece a entender Que Deus tem liberdade Para mim e para você na presença de Deus Por isso que nós somos de famílias diferentes Endereços diferentes Sobrenomes diferentes E congregamos no mesmo lugar Somos irmão de Jesus E filhos de Deus Amém irmãos? Porém Nós somos distintos Diferentes Uns dos outros Mesmo sendo o filho do mesmo pai espiritual Mesmo tendo algo em comum a compartilhar Nós somos diferentes E você tem que aceitar as diferenças Da liberdade ou não da outra pessoa Por exemplo Nós temos pessoas Que são dadas A uma liberdade Mais do que outras Por exemplo Tem gente que dá glória a Deus Não está nem aí Para quem está do seu lado Tem gente que dá um glória a Deus Mediano Glória a Deus Aleluia Tem gente que dá um glória a Deus Internamente Só pensa Pastor Será que esse cara não é avivado? Não é que ele não é avivado É o jeito É a peculiaridade dele Mas Na sua liberdade E na liberdade dele Nós estamos juntos No mesmo lugar Amém irmãos? Isso é igreja Nós somos diferentes E não existe maneira de você possibilitar Que todos sejam iguais E façam as mesmas coisas A minha esposa é completamente diferente de mim Irmão Se ela orar Não bater a perna Não bater a mão Não falar alto De vez em quando A gente está orando lá em casa Eu falei Grita mais baixo Olha os vizinhos Porque daqui a pouco eles vão pensar Que ao invés de a gente estar orando A gente está gritando Porque irmão Tem hora que a batalha é espiritual Sai Satanás Você não tem poder nisso Ou naquilo E entra o outro E daqui a pouco os dois Estão falando a mesma coisa E o tom de voz Naturalmente aumenta Porque você está fazendo Uma batalha espiritual Eu penso só no meu vizinho de cima E no meu vizinho de baixo Porque ela fica batendo o pé Eu falei Meu bem Não precisa Ah mas eu não consigo Ela é diferente de mim De vez em quando ela fala Meu bem Você não orou hoje não? Pera que hora você acordou? Não Você viu a hora que eu acordei Agora você não viu A hora que eu acordei Mas nem ouvi barulho Falei Meu bem Não sei os outros homens Mas eu fico orando aqui Pensando E falando com Deus Falei Meu bem De vez em quando você tem Que dar uma glória a Deus Falei Eu estou dando aqui dentro Tu está aqui dentro? Até que um dia A missionária Silvana Estava almoçando em nossa casa Aí Depois do almoço Falei Pastor posso orar? Falei Claro Lógico Fica à vontade A primeira pessoa Que ela põe a mão É na minha cabeça Primeira coisa que Deus a usou Vejo você orando De madrugada Meu filho Sem dizer Uma palavra Em viva voz Eu tenho sondado O seu coração Eu abri o olho assim Olhei para ela Falei Ô irmão Tem mulher que pensa Que homem não ora Tu está por fora Quem ora em silêncio Aqui que é homem Levanta a mão aí Olha o tanto de amigo Que eu tenho De oração Ora aí Deixa eu ver irmão Levanta tua mão aí Você que ora em silêncio E ainda abençoa Sua esposa Assim de leve Hã? A mulher não ora E duvido A mulher não vai Nem no banheiro Do shopping Em silêncio Um dia eu fui esperar Minha esposa Na porta do banheiro Irmão Parecia que todo mundo Era de igreja Era conhecida Ô que batom lindo Tudo bem? Essa cor é qual? Eu falei Meu Deus Como uma mulher Irmão Banheiro de homem Ninguém nem olha Para o lado Ora entra Sai Não sabe nem Quantos tinham lá dentro Mulher Você me empresta Seu batom Seu isso Seu aquilo Liberdade Que cada um deve ter E nós devemos Respeitar os limites De cada um Amém? Agora feche os seus olhos Nós vamos orar já Invocando a salvação De Deus sobre você Hoje o culto Já está terminando Obrigado Pai Pela tua palavra Pelo teu poder Pedimos Venha o teu reino E seja feita A tua vontade Aplica essa palavra As nossas vidas Considerando Pai A liberdade Individual De cada um O que o Senhor Está fazendo E promovendo Dentro de cada um De nós Pai Pai nos ajuda Sempre olhar Para o Senhor E saber Que o Senhor É o nosso Deus E não há outro Além de Ti Senhor Que as diferenças Entre homens E mulheres Posso ir diminuindo A cada dia Principalmente Entre o casal A família Afim de que o teu nome Seja sempre Engrandecido E exaltado Senhor Nos torne Cada vez mais livres Diante do Senhor E diante de cada pessoa Com quem nós nos encontramos Nós queremos Declarar a nossa dependência Completa e total E pedimos Que onde está O Espírito de Deus Aí há liberdade Que tenhamos liberdade Na noite de hoje Para anunciar A tua palavra E para ver os resultados Dela Te louvamos por tudo Em nome do Senhor Jesus A Bíblia diz No livro do profeta Oseias No capítulo 6 Verso 3 A parte A Conheçamos E prossegamos Em conhecer Ao Senhor Esse conhecer A Bíblia fala Que é um conhecimento Que traz proximidade Que traz intimidade Todas as vezes Que você afirma Categoricamente Que conhece a Deus Significa que você está Mais íntimo Mais perto Mais próximo de Deus E quanto mais íntimo Dele Necessariamente Nós vamos gozar De mais liberdade Agora existem coisas Que eu Eu Como pessoa Como filho dele Você como filho Ou filha de Deus Precisa também fazer Para manter a sua liberdade Ou a sua libertação Plenamente eficiente Não é simplesmente Ter aceitado Jesus E achar que agora Tudo é obrigação dele E que você está Isento De toda e qualquer Responsabilidade Existe uma coisa Chamada de Responsabilidade Compartilhada O Senhor O Senhor O Senhor Nos delegou Algumas atitudes Pessoais Se quiser Que você De fato Consiga Estabelecer Uma liberdade Contínua Na sua vida Irmãos Liberdade Não tem preço Você ficar Preso Impedido De se movimentar Por exemplo Você ficar parado Duas horas No engarrafamento Sem poder ir para trás Para frente Sair para o lado É simplesmente Horrível Você ficar Preso Em um aeroporto Por N motivos De natureza Etc Não tem coisa Pior Você ser impedido De fazer Algo que você Deseja Agora Otimize Multiplique Isso No reino Espiritual Quando você Não tem A plena Liberdade Em Deus Ou de exercer Algumas coisas Que Ele Deixou Pastor Não consigo Fluir Não tenho Liberdade Para falar Em línguas Na frente Dos outros Eu tenho Uma série De limites Eu espero Que hoje Deus esteja Tirando Os seus limites Amém Irmãos Amém E eu sempre Peço Senhor Estende Os meus Limites Torna Os meus Limites Cada vez Maiores Para que eu Possa ver A glória Do Senhor Da maneira Que ela É Agora O que eu Preciso Fazer Para que essa Liberdade Continue Ativa Dentro De mim Primeiro Mantenha Uma vida Espiritual Diária Vamos repetir Todos juntos Mantenha Uma vida Espiritual Saudável Diária A Bíblia Diz Não vos Embriagueis Com o vinho Em quem Há contenda Mas Enchei-vos Do Espírito É muito Improvável Alguém Manter um Processo De liberdade De ir e vir De fazer De aproveitar De gozar Amor do outro De viver O amor Se ela Não tem Uma vida Espiritual Saudável Nós fazemos Campanhas Irmãos Sete Semanas Para ganhar Um carro Sete Semanas Para mudar Uma vida Irmãos É muito Improvável Alguém mudar Uma vida Em sete Semanas Você construiu Hábitos Para uma vida Inteira É muito Difícil Desconstruir Um hábito De dez Anos Por isso Nós estamos Num processo Você tem Início E tem Data De término A data Do término De Deus Completar A obra É quando Você morrer Ou ele Buscar a igreja Mas para que você Continue vivo Nesse processo Você precisa Ter uma vida Espiritual Saudável E o que Significa Vida Espiritual Saudável Primeiro Mantenha Uma vida De leitura Bíblica Diária Há pessoas Que só leem Bíblia No final De semana Eu pergunto Você Só come No final De semana Você Só bebe Água No final De semana Só toma Banho No final De semana Só sai Para trabalhar No final De semana Não Existem Coisas Que nós Fazemos Diariamente Como por exemplo Higiene Pessoal Você banha Você toma banho Banha Banha de nordestino Lá em casa Já banhou Você toma banho Todos os dias Eu penso que você Escova os dentes Pelo menos Duas vezes Ao dia Você faz A sua higiene Pessoal Para se manter Saudável Agora Quantos estão Fazendo Uma higiene Espiritual Estão Estão Mantendo Sua vida Espiritual Lendo A bíblia Todos os dias É Imprescindível Irmãos Poder Conhecer O nosso Deus Por meio Das escrituras Ler A bíblia Todos os dias Você depende Dele Para tudo Essa semana Os meus filhos Estavam Estavam Na UTI E nós Tínhamos A convicção De que Deus Estava trabalhando Por nós E pelos nossos Filhos Nós tínhamos Esperança Nós tínhamos Certeza De que os nossos Filhos Sairiam Daquela UTI E nesse Período Que os Filhos Estiveram Na UTI Três Dos meninos Que estavam Também No mesmo Período Da UTI Não saíram De lá E a gente Começou A analisar O tipo De conversa De conduta E de postura E eles Mesmos Reconheceram Nós vivemos Em outro Mundo Nós vivemos Outros valores De outra Maneira Agora Irmãos Quem faz Isso Quem tem Uma vida De leitura Diária Que sabe Que Deus É Deus De manhã De tarde De noite E de madrugada Que Deus É um Deus Que atua No turno Da noite Enquanto Nós dormimos O nosso Deus Está trabalhando Dia e Outurnamente Por aqueles Que nele Esperam E onde Você tira Força De uma situação Inesperada O que toda mãe Todo pai Imagina É que O parto Vai ser normal O filho Vai sair Um ou dois Dias depois E todos Voltarão Para suas casas Se alegrando Com a vitória Dos filhos Mas quando a tempestade Vem Você pode Lembrar E imaginar Ela assolou A nossa vida Mas existe um Deus Que um dia Junto com os seus discípulos No meio de uma tempestade Ele pôde Se colocar de pé E dizer Vento Se acalme Vento Pare agora Existe um Deus Irmãos Que domina Sobre tudo E sobre todos E na hora certa Esse Deus Vai se colocar De pé E vai dizer Vento Se acalme Por causa Dos meus filhos Leia Leia a Bíblia Saiba Você saiba Você saiba Quem Deus Não apenas Porque um profeta Se levantou Em seu favor Mas você saiba Quem Deus É Porque você Aprendeu As escrituras Sabendo O que Deus É E o que pode Fazer Segunda Segunda coisa Que nós Precisamos Manter Saudável Dentro De mim E dentro De você Saber Ir A presença De Deus Não Só Para pedir Irmãos Não É Errado Pedir Mas É Errado Sempre Comparecer Diante Dele Só Para pedir Senhor Preciso Disso Preciso Daquilo Outro Minha esposa Necessita De uma Porta De emprego Meu filho Está Doente Senhor Paga As minhas Contas Abençoa A minha Viagem Abençoa O final De ano Dos meus Filhos Faz Isso Senhor Abre Portas De emprego Etc Etc E nunca Comparece Na presença Dele Simplesmente Para dizer Senhor Eis-me Aqui Deixa eu Te adorar Deixa eu Te bem Dizer Deixa eu Fazer Lembrado Tudo Que o Senhor Tem Feito Por Mim Irmão Qual Foi a Última Vez Que você Parou Simplesmente Não Para Jejuar Por Qualquer Coisa Mas Para Dedicar Aquele Dia Exclusivamente A Deus Que Tipo De Crente E Filhos Nós Somos É Claro Que eu Tenho Três Filhos E Cada Um Pede Uma Coisa Agora Tem Uma Nora Um Netinho Que De vez Em Quando Os Pais Ensinam O Netinho A Pedir Determina Pede Para o Vovó Um Tênis Pede Para o Vovó Um Presente Aí Aí Falo Vovó Não Pode Agora Qual De Nós Não Quer Que Os Nossos Filhos Estejam Do Nosso Lado Todas Vezes Que Nós Os Encontramos Os Três Nós Nos Beijamos Nós Nos Abraçamos Isso é Maravilhoso Irmãos Que Dia Que Você Parou E Disse Senhor Hoje Eu Vim A Tua Casa Graças A Deus Eu Não Vim Para Pedir Eu Vim Para Lhe Prestar Um Culto De Louvor E Adoração Tudo Que Eu Precisava Receber Eu Já Recebi Até O Final Do Ano Eu Estou Aqui Para Poder Lhe Render Louvores Adoração Semana Retrasada Eu Fui Três Vezes Ao Hospital Com Minha Filha Poder Tirar Sangue Porque Ela Estava Com Suspeita De Dengue De Algumas Outras Coisas E Tudo E Todas As Vezes Que Ela Saia De Lá As Taxas Iam Aumentando E Iam Tirando O Risco Da Dengue Eu Dizia Senhor Isso É Privilégio De Deus Eu Tenho Uma Esposa Pastora E Meia Médica Está Sentindo Ela Dar Receita Lá Doutor Michel Isso Não Pode Irmãos Toma Antiflamatório Toma Isso Minha esposa Estava pregando Do Rio Estava com Minha filha Com Febre E Tudo E Aí Eu Falei Sua Sandra Está Com Febre Eu Dou O Que A Ela Aí Irmãos Por Um Benefício De Deus Ela Diz Dá Uma Aspirina De Uma Grama Logo Para Ela Novalgina De Uma Grama Mas Se Ela Tivesse Condengue E Tomasse Outra Coisa Ela Poderia Ter Uma Hemorragia Certo Doutor Ela Poderia Ter Uma Hemorragia Irmão Para Minha esposa Ter Dito Outro Tipo De Remédio Seria A Coisa Mais Fácil Mais Simples Acontecer Depois Que Nós Descobrimos Da Possibilidade Dengue Eu Falei Senhor Eu Te Honro Eu Te Louvo Eu Te Exalto Porque Se Fosse Dengue Minha Filha Tivesse Tomado Outra Coisa Ela Entraria Com Hemorragia Eu Falei Eu Tenho Que Te Reconhecer Eu Sei Que O Senhor É Bom E A Sua Misericórdia Dura Para Sempre Pode Aplaudir A Deus Irmão Deus Existe Deus Responde Orações E Eu Falei Minha Filha Você Pensa Que Isso É A Toa Que Deus Não Está Intervindo Na Sua Vida Você Poderia Entrar E Ter Que Ficar Internada Mas A Misericórdia De Deus Está Triunfando Sobre A Sua Vida Pai Eu Tenho Certeza Então Ore Deixe Louvor Brotar Da Sua Boca Pai De Novo Falei Minha Filha Outra Vez Outros Entram E Ficam Pelo Menos Você Está Entrando E Saindo Agradeço Teu Deus Ore Constantemente Segundo Assuma Responsabilidade Pela Sua Vida Espiritual Diga Comigo A partir De Hoje Eu Assumo Responsabilidade Pela Minha Vida Espiritual Deixe De Crer Deixe De Ser Aquele Crente Seis Horas Seis Horas Por mim Tem Gente Que Seis Horas Por mim Viu Lembra De mim Seis Horas Que Eu vou Viajar Vocês Ficam Orando Enquanto Eu Viajo Sai Fora Vou Lembrar De Você Mas Você Tem Que Lembrar De mim Também Vamos Trocar Figurinho Irmão Vamos Orar Juntos Irmão Crente De Férias O Cara Pensa Tô De Férias Tô Livre De Bíblia Tô De Férias Irmão Já Vi Gente Morrer Nas Férias Escorregar Bater A Cabeça Morreu Um Dia No Encontro De Casais Da Igreja Em Caldas Novas A Gente Tinha A Palestra A Noite E Depois I Para As Piscinas Uma Das Piscinas Estava Lavando O Irmão Esqueceu Que A Piscina Tinha Sido Lavada A Água Estava Menos Da Metade Ele Não Olhou Que A Piscina Estava Vazia Ele Saiu Correndo Tirou A Camisa E Quando Foi Dar Um Salto Tum Na Piscina Vazia No Encontro Da Igreja Hora Que Ele Levanta Levanta Com Galo Desse Tamanho Na Testa Dele Aí Corre Daqui Corre Dali O Irmão Estava Bem E A Gente Disse Senhor Graças A Deus Pelo Livramento Mas Poderia Ter Entrando Num Período De Férias Já Existem Dezenas De Famílias Em Gozo De Férias E Eu Sempre Digo Pastor Me Abençoe Para Viagem Eu Te Abençoo Mas Não Esqueça De Deus Deus Continua Sendo Deus No Seu Período De Descanso Assuma Responsabilidade Pela Sua Vida Espiritual Não Esperem Que Os Outros Lutem Batalhas Por Você Batalhe Você Mesmo Por Aquilo Que Você Deseja Mãe Ora Por Mim Tá Bom Meu Filho Eu Oro Mas Lembre De Orar Também Lembre De Jejuar Também Faça Sua Parte Jesus Quando Foi Ressuscitar A Lázaro Ele Diz Tirai A Pedra Ou Seja Participem Comigo Do Milagre Ele Poderia Ter Feito Tudo Tirado A Pedra Ressuscitado A Lázaro Feito Tudo Mas Ele Disse Essa Tirem A Pedra A Outra De Ressuscitar Do Milagre Efetivo É Comigo E Essa Eu Faço O Que Deus Está Esperando De Você Para Poder Completar A Obra Na Sua Vida Ou Na Vida Da Sua Família Será Que Nada Para Trás Assuma Sua Responsabilidade Pelas Suas Batalhas Segunda Coisa Não Seja Passivo Pastor Está Todo Mundo Na Crise Eu Não Irmão Eu Não Essa Igreja Não Todas As Nossas Contas Estão Pagas Pastor Mas É Normal É Natural Irmão É Natural Para Quem Não Tem O Deus Como Nosso Deus Isso Pode Ser Normal Aí Fora Mas Para Você Nós Temos Um Deus Que Trabalha Nós Temos Um Deus Que Levanta Pessoas Para Poder Abrir Portas Nos Ajudar Então Não Ache Que Tudo É Natural Não Ache Que Tudo É Normal Não Ache Que Tudo Está Acontecendo Porque O Mundo Está Assim Irmão Considere O Sobrenatural De Deus Considere Milagres Minha Família Diferente Minha Família É Benção E Não Audição Meus Filhos Vão Me Trazer Alegria Nenhuma Nora É Boa Para Sua Sogra A Minha Nora É Excelente Para Minha Esposa Nenhuma Sogra É Boa Para Nora Eu Tenho Certeza Que A Minha Esposa É Excelente Para Minha Nora Pastor Será Que Sogro Se Dá Bem Com Nora Eu Me Dou Bem Com A Minha E Acredito Que A Minha Se Dá Bem Com 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 Pastor Isso é conversa Irmão Viva Um Dia Na Nossa Família Eu Também Tenho Sogra E A Minha Não Quero Ver Debaixo Da Terra Mesmo Que Tenha Um Seguro No Nome Dela Para Mim É Irmão Tenha Um Seguro Dela Para Mim Não Tem Minha Sogra E Foi Minha Sogra Que Fez Aí No Momento De Aperta E Venci Ela Morresse Brincando Irmãos Louco Deus Me Livre Diz Não Quero Perder Minha Sogra Não Quero Trazer Tristeza A Minha Esposa Nem Por Alguns Reais Quero Que Ela Viva Muito Tempo Quero Cuidar Dela Quero Usufruir Da Presença Dela Passou Esse Negócio De Família Esse Negócio De Família É Balela Conversa Irmão Esse Negócio De Família É Uma Benção Porque Esse Projeto É De Deus Deus Criou A Família Se A Sua Não É Vai Ser Porque Deus Criou A Família Conversa Irmão Tudo É Farinha Do Mesmo Saco Eu Garanto Que Você Não É Farinha Do Mesmo Saco Pastor Todo Político Rouba Eu Garanto Que Tem Gente Honesta Naquele Lugar Irmão Eu Garanto Todo Pastor Ladrão Eu Garanto Que Tem Pastor Que É Correto Como Acredito Que Tem Padre Que É Correto Como Acredito Que Você É Correto Na Posição Que Deus Te Colocou A Gente Tem Que Acreditar Em Valores Morais Se Não Irmãos Para Que Continuar Vivendo Nesse Mundo Não Seja Passivo Pastor Se Eu Não Conheço Minha Família Querido Eu Quero Conhecer No Momento Apropriado Mas A partir De Hoje Você Não Vai Olhar O Problema E Achar Que Isso É Normal Natural Peraí A partir De Hoje Eu Jejuo Por Ela A partir De Hoje Esse Esse Problema Essa Situa Muda Deus Vai Transformar A Minha Família Num Lugar De Paz E Num Lugar De Benção Porque Deus Pode Todas As Coisas Diga Pessoa Que Está Ao Se Você Acredita Ei Deus Pode Todas As Coisas Quer Gozar Liberdade Plena Mude Seu Estilo De Vida Se Preciso For A Bíblia Diz Abstende Vos De Toda Aparência Do Mal Querido Olhe Para Mim Preste Atenção Se Assistir Televisão Suga Sua Energia Suga Sua Moral Suga Sua Vida Espiritual Se Você Assiste Excessivamente Se Programas Inapropriados Classificação Para 18 16 Anos Onde Existe Cenas De Sexo Explícito Cenas De Nudez Cenas De Traição Infidelidade E Coisa Parecida Desligue A Televisão Fuja De Toda A Aparência Do Mal Fuja Se Você Tem Amigos Que Sempre Estão No Seu Pé De Ouvido Tentando Fazer A Sua Cabeça Para O mal E Isso Não Pode Ser Chamado De Amigo Diga Algumas Verdades A Essa Pessoa Ou Você Para De Querer Tentar Me Influenciar Para O mal Ou Eu Não Ando Mais Com Você Eu Me Lembro Que No Início Da Conversão Do Pastor Caio Fábio Ele Contou Uma História Que Marcou A Minha Vida E Quando ele Pregava Na Televisão Ele Contou De Como Foi O Processo De Salvação Na Vida Dele O Pai Dele Pastor E Ele Ainda Não Tinha Tido Encontro Pessoal Com Deus Ele Vivia Na Rua Era Quase Um Ripe E Tudo E Aí Um Dia Ele Trouxe Todos Os Amigos Para Dentro De Casa Nenhum Era Crente Nenhum Tinha Tido Ainda Uma Experiência Com Deus E O Pai Pastor Chegou Naquele Dia Parou Tudo Que Estava Fazendo E Começou A Estar No Meio Dos Amigos Do Reverendo E Aí Servindo Ajudando Fazendo Coisas Diferentes Que As Vezes Nunca Tinha Feito Até Então Ao Final Do Dia Aqueles Amigos Do Pastor Caio Fábio Chega Um Para Ele Falou Cara Nós Não Podemos Mais Andar Com Você Como Assim Vocês Não Podem Mais Andar Comigo Pastor Marcos Sabe Da História Como Assim Vocês Não Podem Mais Andar Comigo Rapaz Se A Gente Tivesse Uma Família Como A Sua Nós Não Estaríamos Nesse Estilo De Vida A Gente Não Pode Ser Mais Seu Amigo O Ruim Nessa História É Você Nós Não Vamos Mais Andar Com Você Porque Tendo Uma Família Dessa Você É Desse Jeito O Ruim Aqui É Você Se Seus Amigos Estão Lhe Influenciando Por O Mal Estão Tentando Minar O Seu Valor Trocar Os Valores De Deus Por Valores Mundanos É Isso Que A Televisão Tem Tentado Massificar Dentro Da Nossa Casa Poder Dizer Por Isso Irmão Tem Adultério Sessão Da Tarde Novela 6 7 9 11 Mostrando E tentando Achar Que agora É um padrão Normal Traição Infidelidade Enfim Uma série De outras Coisas Pela massificação Dizer Olha Como está Se repetindo Olha como as coisas Estão ficando Normais E você Então Passa a aceitar O que antes Achava errado Passa agora A dizer Que é certo Por tantas Vezes Que você Vê E ouve Aquela Determinada Coisa Se for Necessário Para você Manter A sua Liberdade Mude O seu Estilo De Vida Existem Hábitos Que nós Estava Estava Naturalmente Sem Estar Bravo Mas Irmãos Tem hora Que nós Precisamos Nos lembrar Que nós Estamos cercados Por uma Grande Nuvem De testemunha Digam Amém Existe Crente Por todos Por todos Os lados Essa semana Eu saí Eu saí Com minha Esposa Daqui a pouco Parava uma Pessoa Pastor Pastora Tudo bem Do nada Irmãos Do nada Você encontra Pessoas Outro dia Estava em viagem De férias Em outro País Daqui a pouco Eu vejo Uma pessoa Me abraçando Pelas costas Meu Deus Que é isso E aí Hora que eu vejo Pastor Até aqui Nós nos encontramos Agora imagine Se eu estivesse Com outra mulher Cadê a pastora Não irmão Estou desconcertado Não A pastora Sei lá Deve estar em casa Um dia Minha irmã Me pede uma carona Minha irmã É muito bonita Minha irmã Mais nova Pastor É o pastor Quem se me dá carona Até em casa Falei Pula pro banco de trás Falei Não Bobeira Falei Minha esposa é loira Tu é morena Quase ninguém Da minha igreja Te conhece Aí está me vendo Pastor No carro dele Com uma morena Quem será Aquela morena Aí começa Eu vi o pastor Com a morena Eu vi o pastor Com a morena Irmão Só vou falar pra você Como é que você chama Hã? Alex Rapaz Você é meu amigo Você é meu amigo Senta aqui Alex Você é meu amigo Cara Vinha pastor Com a mulher Dentro de um carro Preto E a mulher Não era pastor Era uma morena Quem será essa mulher Rapaz Aí lá vem o Alex Rapaz Será que o pastor Está traindo a pastora? Ela está te contando Isso pra gente orar Ajuda ele Ajuda ele Ora por ele Mas que eu achei estranho Alex Eu achei Meu irmão A mulher era morena Pastor Pra que esse radicalismo Irmão Pra você não ficar com essa Como o Alex A minha irmã Mora perto de casa Não Desse jeito eu vou a pé Falei Então vai E ela foi a pé Irmão Conheço tanta história O pastor foi fazer Uma visita A uma ovelha Num hospital Aí o pastor Se debruça Da alça Pra poder Orar Pela irmã Curva As costas Assim a irmã Deitada A camada E tudo Passa uma outra pessoa Que Não precisa tremer não É um são puro aqui Meu irmão Aí o pastor Estava orando Curvando assim Porque a pessoa Estava deitada Uma outra pessoa Que tinha ido visitar Viu o pastor Encurvada Depois esparramou Na igreja Que o pastor Estava tentando Beijar a irmã Que estava acamada Por isso Que eu só faço Visita em conjunto Irmãos Se Existe Possibilidade Foge do mal Diga Fuja do mal Mas é isso Que a Bíblia diz? Não A Bíblia diz o que? Do que parece mal Diz Do que parece mal Você está fazendo compras Você passa na área De bebidas Está parado de frente A área de cervejas E está lendo o rótulo Aí passa o irmão Da igreja Vai pensar o que Irmão? Que o irmão Está parado de frente Com as caixas De cerveja Quando eu fui No atacadão Com minha mulher Ela quis comprar Um negocinho Falei Vamos passar rápido Aqui que só tem Bebida alcoólica Irmão O que parece mal Ei Agora esse lado aqui Quem é jovem Aqui e namora Levanta a mão Não Só namorado Rondri Você é casado Já Casado Não meu irmão Tu pode beijar A pastora No meio do shopping Igual o dia Beijei a minha O irmão Caramba o pastor Foi meu irmão Minha mulher Tu pode beijar a tua E ninguém vai falar nada Tu pode abraçar Tu pode andar Abraçado com ela Vem cá meu bem Tu pode ficar assim Na fila do cinema Irmão Ninguém vai falar nada Se tu é casado Agora se tu é namorado E noivo Claro que você não pode Ficar assim Pastor Tem nada a ver Tem nada a ver Irmão Tu é homem Ela é mulher Tem nada a ver Tem nada a ver Que você não é casado ainda Tem nada a ver Que você não tem aliança Na mão esquerda Ainda Um dia eu chamei o pai Falei Meu filho Seguinte Namorado da tua filha Hoje aqui no portão Da igreja Estava agarrado Com a sua filha Aqui no portão Da igreja Falei Pastor Como assim Foi agarrado A menina na frente Ele atrás Abraçado assim Eu se fosse o pai dela Eu dava logo uma banda E falava Irmão Para com isso Como é que ele estava Pastor Falei Estava assim Ele falou Deixa comigo Eu falei Espero que você faça Alguma coisa Foge da aparência Do mal Irmão Foge Passe longe Para você não perder O benefício de Deus Diga amém Mateuzinho Cadê Mateuzinho Que estava sentado E agora Foi no banheiro Foi no banheiro Né Joyce Uma menina casou virgem Falei Pastor Não aguento Estou doido Que chegue no meu casamento Falei Guarda Espera mais um pouquinho Aí no dia do casamento Falei Pastor Só estou pensando Eu tenho certeza Irmão Se eu falar com ele O que eu preguei Falei Pastor Eu é que sei Eu é que sei Que o senhor pregou Mas o cara Se guardou O pastor Eu fiz um voto Irmão Tem filho de Deus Que ainda Casa virgem Diga amém Aí ele falou Pastor Está duro Meu filho Aguenta mais um pouco Vou andar de bicicleta Aguentou Não aguentou Joyce Foi lua de mel Foi lua de mel Aleluia Irmão Por você que é crente Aleluia Quer manter-se livre Liberto Comece a vigiar As pessoas com quem você anda E fala Irmãos Nós temos um Deus santo E nós não podemos Ferir A sua Santidade Diga amém Eu quero Eu quero muito Que você continue Crescendo Irmãos Não permita Que os valores Desse mundo Corrompa O seu coração Você é um filho De Deus Deus já tirou Você das trevas Do Egito E transportou Você Para o reino Do filho Do seu amor Não aceite Pastor É normal Tem coisa Que é normal E tem coisa Que não é normal Para filho De Deus Pastor Só está engrossando Nesses últimos Mensagens Está engrossando E não irmãos A Bíblia diz Nos últimos dias O amor de quase todos Esfriaria Para o seu E o meu coração Não esfriar A gente precisa Guardá-lo Todos os dias Da nossa vida Feche os seus olhos Guarde o seu coração Porque as propostas Iníquas do diabo Estão sendo feitas Todos os dias Todos os momentos Para a gente errar Para a gente Deixar o caminho De Deus Para a gente perder O benefício Da liberdade Da felicidade O que o inimigo Quer irmãos É desviar Você do caminho O que ele deseja É tirar você Da rota Para que você Perca os benefícios De Deus Para que você Não possa contar Com ele Todos os dias Para que você Não possa Receber dele O que está descrito Na sua palavra Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Olhe firmemente Para o autor E consumador Da sua fé Lembre-se Existe um compromisso De Deus Com você Ele vai honrar A sua atitude Ele vai honrar O seu esforço A sua dedicação Para tentar manter E libado O seu compromisso Você tem um Deus Você serve alguém Que morreu por você E assumiu o seu lugar Na cruz Deus pode Todas as coisas Não perca a sua liberdade Não perca a sua liberdade Eu creio Eu creio que depois Dessa palavra Queridos Todos nós Temos áreas Nas quais Nós sabemos Que precisamos De liberdade Você sabe Quais são as áreas Pastora Deus falou No meu coração Nessa noite Eu preciso De liberdade Eu preciso Voltar Ao primeiro amor Eu preciso Corrigir É incrível Que as vezes A gente mesmo Amando ao Senhor Vai tão pra longe Mas a palavra Do Senhor diz Que com cordas De amor Ele nos atrai Com amor eterno Eu te amei Com benignidade Eu te atraí E essa área Onde você tem sentido Que há cativeiros Ainda Irmãos Quando nós somos Sinceros com Deus Já andamos Mais de metade Do caminho Coisa maravilhosa Coisa É portas adentro Em nossa casa Temos coração Sincero Dizemos Deus sabe Pai Eu não tenho guardado Os meus olhos Como eu deveria Eu não tenho guardado A minha boca Como eu deveria Senhor Pai eu não tenho guardado A minha família O meu casamento Eu não sei Qual é a área Da tua vida Que você precisa De libertação Talvez você diga Pastor eu sou um homem E uma mulher Que teme ao Senhor Mas tem um cativeiro Que ainda tem encontrado Lugar Para trazer pecado O pecado está Batendo a porta E eu não estou Conseguindo dominar E nessa noite Deus estava aqui Dizendo a você Olha querido Vamos radicalizar A palavra do Senhor Diz Você ainda não resistiu Até o sangue Resista Resista Reclamando E aplicando o sangue De Jesus E dizendo Deus Eu proclamo Libertação Na minha vida Deus não te chamou Para viver De qualquer maneira Deus te chamou Para viver Uma vida Em abundância O inimigo Vem somente Para roubar Matar E destruir Mas o Senhor Vem nos dar vida E vida em abundância Vamos cantar Um pedacinho Desse cântico Como oração Vocês sabem Como eu gosto De louvar Orando E esse cântico Diz Renova-me Senhor Jesus Renova-me Já não quero Ser igual Sabe Coisa mais Terrível É você Sair igual De um culto Não se permita Sair dessa noite Desse lugar Igualzinho Você entrou Diga já Não quero Ser igual Já não Quero Ser Renova-me Senhor Jesus Coloque a mão E diga Põe em mim Teu coração Põe em mim Teu coração Seja corajoso Para dizer Porque tudo Que há Dentro Do meu coração Do meu coração Necessita Necessita Mais De ti Deixa eu me perguntar Algo pra você Se hoje a noite Fosse a sua noite De Isaías Como foi pastor A experiência De Isaías Isaías Estava tendo Um encontro Com Deus E ele precisava Ser livre Pra cumprir O chamado Que Deus tinha Na vida dele Mas antes Mas antes Mas antes de sair Tinha que ser tratado Um probleminha Entre Isaías E Deus Isaías Disse Deus Eu sou um homem De lábios impuros E habito E habito No meio De um povo Que também Tem os lábios Contaminados E o Senhor Disse Naquela Mesma Hora Que enviaria E enviou Um anjo E que esse anjo Deus deu ordem A ele E ele tomou Brasas Vivas Irmão Você já queimou? Você já encostou Seu braço No fogão? Você já encostou Numa panela Quente Igreja Algum dia Você já usou Pasta de dente Para aliviar Uma dor Desesperada De uma queimadura Já colocou O braço Embaixo d'água Gritando Porque a gente Lê Bíblia E pensa assim Ah foi uma Gracinha Achei uma gracinha Você imagina O que é Brasas Vivas Sabe aquela Brasa Do churrasco Tocando na boca Num lábio fino De uma pessoa Numa língua Sensível Que o café Da manhã Se tiver Muito quente Queima Uma palavra Como essa Meu irmão Não pode ser Assim Que graça Ah legal Onde é que Deus tem que Tocar a brasa Para trazer Libertação Na tua vida Nosso pastor Hoje nos disse É para levar O evangelho A sério Ah porque A gente é livre Mas não é para usar A liberdade Para dar ocasião A carne É para viver A liberdade Na santidade Veja que a liberdade Não é a minha Não é a do pastor Não é do irmão O Jessé É a liberdade Para a qual Deus me chamou Qual é pastor A liberdade Para a qual Deus me chamou A liberdade Santa Deixa eu dizer Uma coisa Para você Hoje à noite Tem brasas Que Deus vai trazer E vai tocar Naquela área Você crê Nessa noite Pastora Será que um dia Eu posso parar De cometer Esse pecado Eu cresci Pastora Me tocando Fazendo uso Da pornografia Eu sou uma pessoa Pastora Que tem um déficit De caráter Que eu pego Que é dos outros Eu não consigo Olhar para uma mulher E não desejá-la Olhar para um homem E não cobiçá-lo Talvez Tem crente Aqui hoje à noite Dizendo Pastora Sabe qual é o meu problema Eu sinto inveja Eu não programo Nem dia Nem hora Mas de repente Eu me pego Sentindo inveja Dos outros Eu não aguento Contronar a minha língua Eu começo a falar mal E contar história E fofoco E aumento E invento A Bíblia diz Que Deus abomina Quem causa contenda Entre os irmãos Oh Jesus Tem misericórdia Se já fomos causa De desavença Entre pessoas E o ódio Como que ele fica Mascarado ali Né Amargura E aí hoje Deus vem Toma o nosso pastor E diz Tô te chamando Pra liberdade Eu quero muito Querido Que você diga sim Pro Espírito Santo Hoje à noite Amém Diga sim Pro Espírito Santo Diga é Deus Eu não tô brincando De ser crente Por isso a brasa Vai tocar Você pode ler a Bíblia Meu irmão Como o nosso pastor Disse hoje Lê a Bíblia Todo dia Meditar Que você vai ver Que todos os problemas De quem decide Caminhar com Deus Com seriedade Deus trata e resolve Pra glorificar o seu nome Eu vi Estou vendo E verei Deus me dá Uma nova natureza Não Carnal A natureza de Jesus Ela está se expandindo Em mim Tem alguém Algum crente aqui Que tem essa alegria De dizer É verdade Pastor É verdade É verdade Porque eu tô vendo Jesus santificar Minha vida Você pode dar glória a Deus? Oh querido Vai haver milagre Agora aqui nessa noite Ai eu queria tanto Ver um coxo andar Eu queria tanto Ver um cego enxergar Querido Tão lindo E tão grande Quanto isso É você ver Deus Mudar a sua natureza Abrir a porta Do cativeiro E dizer assim Meu filho Passa Para a liberdade Eu te chamei Abre esse aprisionamento E entra na liberdade Do Senhor Fecha os seus olhos Agora Espírito Santo Nessa noite Traga o fruto Dessa palavra Senhor Se você Está desejoso No seu coração E tem convicção Pastora Essa é a minha noite De dizer para Deus Senhor Toca aqui Especificamente E você E você Quer o fogo Que só Arde no altar Porque a Bíblia Diz que o fogo Tem o fogo Que só Arde no altar Tenha liberdade Vem aqui Deixa eu orar com você Nessa noite Nesse altar Você que quer Santificação Em qualquer área Não importa a área Você que quer Liberdade Libertação Eu tenho coragem Para dizer Eu quero Jesus Eu preciso Senhor Pode tocar Vem aqui Para esse altar Nessa noite Renova-me Senhor Jesus Ah meu Deus Já não quero ser Pode chegar pertinho Do altar Vem meu irmão Não vem buscar De pastor Não Vem buscar De Deus Vem buscar A libertação Em Deus Senhor Jesus Diga comigo Põe em mim Põe em mim Teu coração Porque tudo que há Senhor Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita de Deus Necessita mais De ti Eu quero que nós tomemos Três atitudes Nesse altar E nessa igreja Hoje à noite De olhos fechados Agora Diga a Deus Qual é o seu problema Diga a Deus Qual é o seu problema Deus O meu problema É nessa área Isaías disse Minha boca é podre É suja Senhor Não tenho controle Sobre a minha língua Com certeza O coração dele Também estava contaminado Porque a boca fala Do que o coração Está cheio Deus me mostra pessoas aqui Que estão carregando fardos De pecados geracionais Seu pai Envolveu com esse vício Você sabe de pessoas Da sua família Envolvidas com esse vício E você tem sido envolvido Com esse mesmo espírito De vício O Senhor está te dizendo Nessa noite Eu sou Deus Que posso arrebentar Essas cadeias O Senhor É aquele que quebra As cadeias Quebra as correntes Riricamaia Cantar alabassúria Diga a Deus Deus Meu Deus O meu problema É esse Tira a amargura Nessa noite Jesus Tira a amargura Tira a rejeição Tira-nos do cássere Tua palavra diz Tira a minha alma Do cássere E eu te cantarei louvores E os justos Me rodearão Quando o Senhor Me fizesse bem Tu sabe Senhor Sonda-nos E conhece-nos Vê se há em nós Algum caminho mal E guia-nos Senhor Pelo caminho eterno Nessa noite Agora queridos Toda a igreja Por favor irmão Ainda que você esteja Sentado na tua cadeira Ou em pé Não se distraia Porque o Espírito de Deus Está fazendo algo Muito tremendo Eu quero que a igreja Diga comigo Deus Depois de dizer ao Senhor Qual é o pecado Do qual eu preciso Ser liberto Eu peço agora O lavar Do sangue de Jesus Diga eu tomo Sobre mim Os benefícios Do derramamento Do sangue de Jesus Diga o sangue de Jesus Me purifica agora Desses pecados Diga eu creio Senhor Que a cruz Me libertou Diga três vezes A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Diga em Jesus Eu tomo posse Da minha liberdade Diga comigo Menos de mim E mais de Deus Para que eu saia Nessa noite Dessa igreja Liberto Desse cativeiro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora abre os seus olhos Enquanto nós estávamos orando O Senhor me fez lembrar De Paulo e Silas Aprisionados E eles foram libertos Pela oração Da igreja Quem lembra Dessa palavra A igreja orava E sabe o que aconteceu Também nessa cadeia Eles louvavam Então enquanto nós Louvamos O Senhor Abre cárceres O Senhor Solta prisões E o cântico Que me veio É aquele Ninguém pode Calar o adorador Não pode calar As cadeias Não nos prenderão Adorador É tudo Que eu sou Adorador Enquanto você adora O Espírito Santo Vai mover No seu espírito E quem poderá Calar a voz De um coração Espírito de Deus Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu tenho olhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus Que me solta Tu és o Deus Que me vê Não tenho Todas as respostas Mas de uma coisa Eu sei Toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existe Não existe Em prisão Que contenham A voz De quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existe Tem prisão Que contenham A voz De quem Te adora Adorar é o Senhor Senhor Escuta Escuta o que o Espírito Santo Está dizendo hoje Essa porta Vai ter que abrir Nessa hora Ah meu irmão Mas não vai ficar Trancada mesmo Eu estou vendo O anjo de Deus Se mexendo aqui Neste lugar Sabe de uma coisa Nada pode calar A voz de um adorador E não existem Prisões Que contenham A voz Quando você Abrir a voz Nessa noite Essas cadeias Vão ser ruim Na autoridade Do nome De Jesus Eu quero ouvir a igreja Essa parte Irmão O Espírito do Senhor É o teu Libertador Diga comigo Jesus É o meu libertador Não existe Só a igreja Não existem Prisões Que contenham A voz Que tem Te adora Senhor Adorar Eu que sei Adorar Eu que sou Nada pode Calar Uma dor Não existe Eu que sei Adorar Eu que sou Nada pode Encargar Uma dor Não existe Eu que sei Adorar Eu que sei É que você Uma dor Não existe Amor de quem Te adora Amor de quem Te adora Amor de quem Amor de quem Te adora Senhor 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 Jesus Senhor 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 Oh, 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 oh Ramanashiri